Bom dia, Floripa! Quem é que acha que vai dar no primeiro turno? Cadê os jovens que vão votar 13? Cadê a mulherada? Gente, eu gostaria de relatar a minha experiência. Eu nasci numa família, eu tive a sorte de nascer numa família que sempre me deu conhecimento oportunidades que sempre me deram ideais e valores, que me fizeram estar aqui hoje. Esse conhecimento me fez perceber que o nosso presidente Lula, além de ser a esperança, ele é o presente, ele é o prato na mesa, ele é a justiça, ele é a proteção às mulheres, ele é a educação de qualidade, o SUS, ele é a nossa floresta, a nossa Amazônia, o nosso meio ambiente preservado. Eu encontro muitos jovens que pensam como eu e que às vezes têm medo. Por quê? Eu encontro muitos jovens que pensam como eu, que acham que se a gente se juntar, nós conseguimos ajudar o presidente a reconstruir um Brasil, fazer um Brasil muito melhor. Presidente, gostaria de te pedir, para finalizar, que o senhor tenha um carinho especial com a nossa educação. Que o senhor cuide do nosso modelo educacional. Os jovens não querem mais ir para a aula, eles estão desestimulados. Nós precisamos de aulas que saiam do quadro negro, de decorar matéria, de ficar sentado numa carteira durante cinco horas seguidas. Nós precisamos de uma educação que leve oportunidades, que leve os jovens fora. Uma educação que crie jovens críticos de pensamento. Uma educação que consiga fazer com que jovens consigam debater política em sala de aula. Pois tudo na nossa vida é político. Muito obrigada. Beleza, 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 beleza. Só mais uma coisinha. Quem é que aqui é 13? 13! Sem medo, mas de ser feliz.